Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz Marcos do canal Sobrevivência, do blog Sobrevivência em sobrevivência.blog.br e de outros trabalhos na internet, os quais estarei deixando os links aí para vocês acessarem. Ok? Bom, este é um unboxing curto de equipamentos que eu encomendei para meu EDC com o vendedor do Mercado Livre, Rodrigo Escher. Então o Rodrigo enviou os equipamentos aqui para mim, ok? Chegaram hoje, desta feita, os correios atrasaram um dia somente, já estão melhorando, né? Lembrando que o Rodrigo nunca atrasa nas entregas dele, sempre entrega dentro do prazo, o problema é o correio que atrasa, mas desta vez o atraso foi menor, foi de um dia. Então vamos abrir aqui a embalagem para ver o que é que tem, o que é que o Rodrigo veio aqui para nós, ok? Vamos lá? Vamos ver só, embalagem aberta. Vamos ver o que é que o Rodrigo mandou aqui para a gente, ok? Bom, logo de cara aqui, eu tenho uma latinha, uma latinha da Route 66, ok? Aqui, está aqui uma latinha pequena, meio pequenininha, uns três dedos mais ou menos aqui, mas dá para botar alguma coisa aqui. Depois eu vou fazer um review aí para mostrar para vocês o que eu coloquei nela, o que eu vou colocar nela. Tudo bem embaladinho. O próximo aqui é, opa, lanterna, essa aqui provavelmente será a lanterna, minha lanterna principal, do meu DC, ok? Vamos ver com bateria, é claro, vou colocar pilha nela. O que mais que eu tenho aqui? Aqui são só esopores, então... Mais uma vez ele mandou os sachês de Alcopad, né? Gratuitamente. Como ele sempre vem mandando. Aqui eu tenho uma minicápsula Stank na cor azul, ok? Tenho outra minicápsula na cor verde. E tenho uma aqui na cor dourada, ok? Inclusive até maior que as outras duas. Essa aqui na verdade o Rodrigo enviou para mim como se fosse de brinde, ok? E tenho aqui... Ele mandou me debalado. Um mosquetão Kitchen, ok? Que irá substituir outro Kitchen que eu tenho, que encomendei com o Rodrigo. Eu preferi incorporar o meu DC, esse Kitchen aqui. Ok? É um mosquetão com algumas funções aqui. Ok? Vai passar a ser... A parte do meu DC vai ser o meu Kitchen. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho uma bolsinha de primeiros socorros, ok? Está aí a bolsinha de primeiros socorros. Aqui na caixa não tem mais nada. E dentro da bolsinha de primeiros socorros, vieram aqui... É um pacote de gás. Um esparadrape. Uma... Pinça de plástico. Cotonets. Mais... Mais cotonets. Maiores. Curativos. Tipo band-aid. Mais o Copad. Aqui me pareceu uma... Uma máscara, né? Aqui um adesivo curativo. E uma tesourinha. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do unboxing. Ok? Os equipamentos aqui estão, como eu já disse, sendo incorporados ao meu EDC. Então, pessoal, se gostaram, dê um like aí. Deixe os comentários. E até o próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.